Inclusive, né, você trouxe aí esse ponto importante, professor, o quanto o fortalece, até porque no começo dessa sua resposta você estava falando da rejeição do Bolsonaro. Ontem teve uma pesquisa que até me chamou muito a atenção, porque foi a pesquisa do Poder Data, né, ela foi realizada entre os dias 3 e 5 de julho e trouxe ali que mostrou que 37% dos eleitores que já receberam algum tipo aí de pagamento, tanto do Auxílio Brasil ou até mesmo do Auxílio Emergencial, como era chamado antes, eles falaram que tem intenção de votar no Bolsonaro no primeiro turno e esse percentual dos 37%, ele é 9 pontos a mais da última rodada que foi de 28%. Então, assim, a gente vê ali que essa pesquisa já traz um aumento da popularidade do Bolsonaro nessa categoria específica das pessoas que vão receber esse auxílio. Se for eleitoreiro ou não, como a oposição tem trazido, parece que ele está conseguindo aí atrair os votos dessa população, né, das pessoas que realmente precisam do Auxílio Emergencial, que agora é Auxílio Brasil, no caso. Houve uma melhora nos índices do presidente entre as mulheres, que é um segmento que rejeita majoritariamente o presidente Bolsonaro. Claro, houve uma melhora do presidente nas pesquisas na região Nordeste, especificamente nesses que dependem mais da ação estatal, dada a dificuldade que se encontra economicamente o poder aquisitivo dessas famílias. Agora, sem dúvida nenhuma, o próprio PT, o próprio presidente Lula, quando fez a conjugação de todos os projetos governamentais e chamou de Bolsa Família, percebeu que ali tinha um ativo eleitoral. A grande questão que se coloca é que é interessante, quando você está na oposição, você ataca o governo e a situação. Quando você está na condição de governo, você joga a narrativa fora e vai com todas as forças tentar fazer essa transferência, porque o impacto pode ser muito rápido. E como nós estamos há três meses da eleição, esse impacto já é sentido nas pesquisas. Tanto é assim que o próprio presidente Lula recentemente esteve na região Nordeste, aliás, três candidatos estiveram na região Nordeste, o presidente Lula não teve problema nenhum em verbalizar para a população, pegue todo o dinheiro que o governo estiver disponibilizando e não vote no governo. Ou seja, daqui para frente nós teremos essa guerra de narrativas e quem está hoje com o poder, portanto quem é o presidente, tem condições de usar a caneta, como ele sempre gosta de colocar aqui no fundo, é o dinheiro oriundo dos impostos, em benefícios sociais, cuja transferência imediata tem um impacto que já pode ser sentido nas pesquisas e você tem toda a razão. Bom dia, Isabela aqui falando. Ontem a gente entrevistou o deputado, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, a gente tirou várias dúvidas em relação a essa PEC, né, essa motivação, né, suposta motivação eleitoral, que a oposição tem falado muito, criticado muito o governo, mas como no início ali da sua resposta você trouxe, realmente é o momento em que a população brasileira está precisando desse tipo de auxílio, está precisando de um fôlego aí por conta do pós-pandemia e a guerra que a gente vive, porém nós estamos em ano eleitoral, não tem muito o que se fazer, a não ser decretar uma emergência aí para conseguir fazer esses auxílios de uma forma legal, sem inferir ali o código eleitoral. Mas, na sua opinião, como um analista político, qual seria a saída do governo se não fosse essa, sendo que a população está precisando tanto desses auxílios? Isabel, a saída do governo teria de ter feito política pública bem antes, né, o governo nunca se preocupou com isso, né, o Bolsonaro, do primeiro dia que ele foi eleito, o grande projeto dele é ser reeleito, não é? Quer dizer, vamos lembrar então para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, quando o auxílio emergencial foi colocado, o governo colocou um valor pequeno, acho que na casa de 200 reais, a Câmara, naquele momento, liderada por Rodrigo Maia, chegou a quase 500 e poucos reais, aí o Bolsonaro, para não ficar por baixo, o governo para não ficar por baixo, taxou ali 600 reais, o que de fato, esse dinheiro, para quem está em situação de vulnerabilidade, esse dinheiro, ele é importante, ele modifica a dinâmica de uma família, de uma criança, de um pai que está desempregado. A grande questão é que vocês, que são um canal que especificamente lidam com operadores do mercado, com o mercado, qual é a sinalização que se dá para o mercado? Por exemplo, todo aquele discurso do Bolsonaro liberal com o Paulo Guedes ali, dando o elemento do liberalismo do governo Bolsonaro, diminuição do papel do Estado, não cair em políticas populistas e eleitoreiras, isso tudo foi rasgado, porque o interesse é o interesse na reeleição, então é óbvio que se está decretando um Estado de calamidade, quer dizer, tem guerra na Ucrânia, tem post-pandemia, tem tudo isso, de fato, nada disso é novo. A grande questão é que o presidente, o governo, não querem perder a eleição e vão usar de todos os recursos possíveis e, claro, que vão tentar dar um viés de legalidade, porque senão podem correr em crime eleitoral, em crime de responsabilidade, mas eles vão tentar, de todas as formas, fazer essa transferência. Existem, sim, outras formas que não são essas. Agora, a grande questão, por que a lei limita com esses três meses? Justamente para que você tenha aquilo que os advogados chamam de paridade de armas. Mas, numa disputa, a oposição, Lula, Ciro, Simone Tebet, qualquer outro candidato, não tem a disposição, como o Bolsonaro tem todos esses recursos públicos, para conseguir melhorar na intenção de voto. Então, a justiça eleitoral estabelece uma data para que essas questões sejam aprovadas e tudo mais. A grande questão, para mim, é a sinalização para o mercado de que todas as vezes que for politicamente interessante e eleitoralmente viável, o governo vai desrespeitar aquilo que está na legislação e vai buscar subterfúgios, que, embora legais, não são da perspectiva, da própria ideia de ética, posições éticas. Agora, faz parte do jogo político. O que o Bolsonaro está fazendo é tudo aquilo que está à disposição dele para a eleição. E é o que o Lula faria também se estivesse na mesma condição. Essa é a política pragmática, a política real. É uma política apequenada, mesquinhada, mas é a política que existe, não aquilo que nós gostaríamos que fosse.